Bem ali na frente tá passando, correndo um gorgossauro, entrou no meio da floresta agora. Ih rapaz, já sumiu aqui, desapareceu. Mas vamos tentar procurá-lo, talvez pelo rastro a gente consiga pegar ele, vamos ver. Vamos lá, ó, passou aqui ó, beleza, foi pra lá. E olha só aqui galera, o nosso Caixaradontossauro, como ele é bonito, saca só, todo vermelhão aqui, estilosão. Mas vamos indo aqui porque a gente não pode perder a nossa presa. E agora eu perdi ele, que legal. Ficou olhando pra minha beleza e aí acabei perdendo aqui o rastro. Como eu sou bonito, como sou forte. Saca só o que que eu tô seguindo aqui ó, um espinossauro de gelo. Vamos lá, chegar bem pertinho. Ih rapaz, se virou? Será que ele vai... Ih tá vindo! Veio mesmo né? Aí vamos girar. Mais algumas mordidas, se afastar um pouco. Aí, beleza. Vamos se afastar dele. Olha, ele tá vindo correndo, vamos deixar ele sangrando. Ah, não veio atrás. Já mandei mais uma ameaça. Vai ser bom galera, já que o nosso Carca aqui, ele é bom no Bleed. É legal a gente deixar ele perseguindo a gente. É verdade. Ó, mandar mais alguma ameaça. Opa! Tá vindo, tá vindo. Aí, parou. Vamos atrás agora. Aí. Mais duas mordidas, beleza. Só pra consagrar. Se afastar um pouquinho. Eu acho que realmente se a gente só deixar ele sangrando vai ser uma boa ideia. Assim a gente não acaba se ferindo muito. Eu já tô com dois sangramentos. Ele deve tá até lá três agora. Ele tá bem machucado agora. Tentou ali dar uma fugidinha, viu que eu ia perseguir e voltou. Opa! Mandar mais uma ameaça. Ih rapaz, eu acho que escutei espinossauro aqui pra cima. Tem mais um ali. Eu acho que eu vou tentar dar mais algumas mordidas só pra né. Deixar ele bem ferido mesmo. Aí, vambora. Aí, mais duas feridas, beleza. Ó, ele tá vindo atrás de mim. Eita! O meu objetivo, na realidade, é só fazer ele ficar andando. Nem preciso morder muito. Isso, você já disse! Ele tá tentando se afastar. Vamos atrás, vamos atrás. Opa! Ha ha! Aí. Beleza. Vamos dar mais algumas mordidas. Não que eu precisasse, na realidade. Ih, tá vindo. Ai, ai, ai. Vamos se afastar um pouco. Nossa, eu já tô ficando machucado. Acho que não deveria ter entrado num confronto assim, direto. Porque ele já tava ferido. Você já se sentiu burra alguma vez na vida? Ó, vamos chegar aqui. Eita! Ai, ai, ai. Beleza. Opa! Agora, agora, agora. Morde! Caiu? Não! Nossa, não caiu. Caiu agora. Vamos deitar. E descansar agora. É, e agora eu vou ter que ficar de olho naquele acro ali que tá se aproximando enquanto eu tô com 13 sangramento. Ó, o acro tá vindo aqui. Mandar uma amizade. Ó, ele mandou um grito. Opa! Eu vou me afastar. Vamos deixar... Vamos deixar a carcaça pra ele. Beleza. Me afastei aqui. Ah, mas ele desistiu, ó. Ah, ele mandou socorro. Se afastou. Ok. Não queria nada, né? Só quis assustar. Embora a gente tenha perdido aquele gorgossauro, a gente conseguiu encontrar pelo menos o espinossauro. Mas foi ele que puxou a luta comigo. O cara me ameaçou. Tudo bem que eu tava agachado, mas era pra me proteger. E também eu meio que persegui ele, então eu acho que ele se sentiu ameaçado. Mas de qualquer maneira, eu tô de boa, galera. Não fui eu que comecei a luta. Isso é mentira. Ok. Eu acabei de escutar gorgossauros. E agora escutei um espinossauro pra essa direção aqui. E tinha outro espinossauro aqui pra trás. A gente basicamente tá sendo cercado, né? O bom é que eu tô com a minha carcassinha aqui. Eu também tô com dois de sangramento, mas acredito eu que já vai passar. Então tá suave. Eu só tenho que ficar olhando aqui 360, né? Tudo em volta. Ah, mas é um tiranossauro Rex que tá vindo. Mas eu tinha escutado um gorgo. Mandar amizade pro Rexão ali, ó. Tá se aproximando agora. E o espino que eu tinha escutado, será que tá vindo aqui? Não sei. Ó, mandei mais uma amizade. Se ele mandar aqui uma ameaça, eu saio correndo. Tô com o sangramento agora. Ó, ele mandou ali um grunhido. Calma aí, Rexão. Tem carcaça aqui pra ti se tu quiser. Não precisa me devorar. Olha, tá farejando ali. Não sei o que ele quer. Beleza, né? Vamos ficar aqui. Ó, tá passando um Maia lá em cima agora. Correndo. E ele tá aqui ainda. Acho que ele não viu o Maia. Será que ele tá caçando aquele Maia? Ih, agora foi pro meio do mato. Tá olhando pra lá, pelo menos. Ai, tem outro Rex lá, ó. Eita, nossa. Olha só o que que acabou de chegar aqui. Um carca. Mandei amizade pra ele. E aí, brother? Aí, passou aqui. E foi embora. Me ignorou. Ah, não. Voltou, ó. Beleza. Pode comer aí, cara. Esse Rex aqui não faz parte do nosso time. E tá vindo um Triceratops de lá de baixo também. Começou aqui a se movimentar bastante, né? Só tava eu espindo no começo. Agora tá cheio de bicho. Vamos se levantar e devorar um pouquinho também. Tô com um desagramento, mas... Dá nada. Só pra, né... A gente comer alguma coisa. O que que o Rex tá fazendo, ó. Tô de olho em ti, cara. Vamos deitar de novo. Calma. Aí, pronto. Fiquem tranquilos, galera. Fiquem tranquilos. Ali, ó. O Carcarinha tá de boa ali. Ainda bem que a gente tem pelo menos ele pra proteger a gente caso o Rex decida atacar. Se bem que tem outro Rex vindo pra cá lá de baixo, ó. E o Triceratops foi embora. Esperto ele. Tá ali, ó. No meio do mato, ó. Eu acho que esse Rex aqui quer pegar a carcaça. Ó, ele tá se aproximando. O bom é que eu... Já, né... Não tô com o sugramento mais. Ó, manda ameaça pra ele. Sai pra lá, Rex. Ele dá um passinho de cada vez, velho. Olha ali a passadinha que ele tá dando, velho. Será que a gente deixa a carcaça pra ele? Tá. Beleza. Vambora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos deixar a carcaça ali pro Rex. Ó, já tá devorando ali, ó. Vambora. Aí, mandei socorro. Ih, rapaz. Acabou a carcaça. E o Carca lá só deu um grito e foi embora vazado. Certo ele. Ih, rapaz. Tá tendo briga lá em cima. Ô, caiu. Um Carca acabou de eliminar um Trike. Olha só. Aquele Trike lá não deu sorte na vida. Acabou de ser eliminado aqui por um Carca. Mandar amizade pra ele. O cara tá ferido aqui, ó. E aí, jovem? Mandei aqui uma amizade pior que o mesmo Trike que a gente tinha visto. Aqui, ó. Todo ferido. Vamos fazer uma nova amizade aqui agora. Eu não quero dizer nada, mas tá vindo e tirando o Rex loucaço vindo na nossa direção aqui. Mandando ameaça. Vou mandar mais uma pra ele. Ih, rapaz. Gritou. E aí, o que a gente vai fazer, Carca? Faleceu, velho. Nossa, eu tô todo ferido. Não sei se vai ser uma boa ideia a gente lutar contra esse Rex, porque tô bem machucado. Aí, mandei ameaça. Nossa, tá vindo. Não, 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 não. Ah, arrastei. E aí, errei feiamente. Nossa, agora eu fui muito... Eu achei que ia conseguir pegar ali a nossa velocidade, mas acabei que eu dei aquela paradinha e eu fui pego pelo Rex. Nossa, foi muito ruim. Nossa, o Carca aqui, ó. Moleu. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Justamente, queria mostrar aqui pra vocês também este novo modelo aí do Carcarodontossauro. Tem que cuidar bem pra não falar errado, né. E eu espero que vocês tenham gostado também do mapa da neve aí, que estreou recentemente como mod muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, comentar aí o que vocês acharam de irado aqui nesse modelo e nesse novo mapa. Que, na verdade, não é bem um novo mapa, é só o mesmo V3, só que com a neve, né, no caso. Temos também primavera, outono, inverno, verão, tudo, galera, tudo, tudo. E eu espero que vocês gostem. Então, comente aí o que vocês querem ver aqui. E também não se esqueça aí de entrar nos links na descrição pra ser membro, pra entrar na loja e também ver outros vídeos aqui do canal. Valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri